Pessoal, o escambo é como a gente se refere a esse processo de troca, né? A troca de um produto pelo outro. Isso foi muito comum durante a nossa economia nos períodos da antiguidade e, especialmente no caso brasileiro, o escambo vai ser muito utilizado no processo de controle da mão de obra indígena, especialmente na chegada da expedição cabralina a partir de 1500. É muito comum a utilização de produtos ali de baixo valor, como espelhos, brincos, talheres, onde o índio recebe esses equipamentos, vamos dizer, recebe esses objetos e, em troca, disponibiliza sua mão de obra. A gente lembra da famosa obra lá de Renato Russo, a música Índios da Legião Urbana, que narra muito desse processo de escambo, de troca de produtos. Isso foi muito utilizado naquele primeiro processo de ocupação no Brasil pré-colonial.